Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil, não é agora ou seja? É, eu tô do Brasil já... Alô, Brasil, beijão pra Brasil, pra Patrícia, pra Nude, pra toda a turma que a gente teve presente hoje no Carinho Quentão. Beijão pra vocês. Bora lá, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abração pra todos.